O que é isso? Vai falar? Você pode... Ah... Tem uma separação... Não... Não prega... Estou preparado... Você disse que para pregar e morrer você tem que estar preparado Para pregar e morrer Eu morava ali bem pertinho Pode falar Bem pertinho Da Menomita Já fizeram Aquela da esquina Com a Cristiano Strouwer Isso Na verdade eu não morava lá tão pertinho da grande Mas na frente quase da Aga Não sei se você conhece a Aga Menomita Menomita Vai dar mensagem É uma mensagem? É uma mensagem que eu estou adorando esse encontro É um encontro maravilhoso Está tudo muito, muito, muito bom E o Ibo Amém Estou muito feliz de estar aqui com vocês Estou gostando Eu gostei Estou muito bem Estou bem Muito bem Muito bem